É o forró mastruz com leite, convidando você pra uma raça, mas é bem gostoso Me dê a sua mão, venha Me dê a sua mão, vamos pra fogueira E nessa brincadeira acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria, até amanhecer o dia Chuvinha e balão, ganha seu coração, é tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira, pra ter você eu pulei tanta fogueira Passei a d'água, eu gostei da brincadeira, meu amor, meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira, pra ter você eu pulei tanta fogueira Passei a d'água, eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Me dê a sua mão, vamos pra fogueira E nessa brincadeira acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria, até amanhecer o dia Chuvinha e balão, ganha seu coração, é tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira, pra ter você eu pulei tanta fogueira Passei a d'água, eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira, pra ter você eu pulei tanta fogueira Passei a d'água, eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Oh meu Santo Antônio, será que eu me arranjo hoje nesse forró, hein? É um forró mais triste com leite Me dê a sua mão, vamos pra fogueira E nessa brincadeira acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria, até amanhecer o dia Chuvinha e balão, ganha seu coração, é tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira, pra ter você eu pulei tanta fogueira Passei a d'água, eu gostei da brincadeira Meu amor, meus amores Taquei a faca no tronco da bananeira, pra ter você eu pulei tanta fogueira Passei a d'água, eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Arrocha o lá, menino É o arraial do forró mais triste com leite Isso! E aí